As novas altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras entraram em vigor. O reajuste foi anunciado na sexta-feira pela Petrobras. O preço médio de venda de gasolina da estatal para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, uma alta de 5,18%. Para o diesel, o preço médio passou de R$ 4,91 para R$ 5,60, alta de 14,26%. O diesel não era reajustado desde 10 de maio, já a última alta no preço da gasolina havia sido há 99 dias. Na nota em que anuncia o reajuste, a Petrobras afirmou que o mercado global de energia está atualmente em situação desafiadora por conta da recuperação da economia mundial e também da guerra na Ucrânia.